Bem curioso, Júlio, eu quero evitar, não quero ter um AVC em 2023, que eu tive um parente conhecido e me assustou muito. O que eu faço para evitar isso? Em primeiro lugar, você entendeu o seguinte, as doenças cardiovasculares estão ali quase empatando, estão chegando muito próximo das doenças cardiovasculares. A mesma doença que faz você ter um vaso que vai se obstruindo da sua carótida, tem um vaso aqui do pescoço, do seu cérebro, do seu coração, a etiologia, que é o que causa isso, é muito parecida. São o que? São essas plaquinhas de gordura que elas vão se formando no decorrer de sua vida, não tem jeito. Ah, Júlio, eu sou magrinho, eu tenho plaquinha de gordura? Provavelmente tem. Ah, eu sou gordinho, eu tenho mais? Tem mais. Quem fuma tem mais, quem é diabético acaba tendo mais. Quem tem pressão alta, esse estresse na artéria acaba causando maior obstrução. Mas, obviamente, nós somos seres biológicos e vão acontecer essas coisas com a gente no processo de envelhecimento. O que a gente tem que fazer, dentro da nossa possibilidade, porque tem fator genético, tem coisas que a gente não tem controle, a gente fazer o melhor possível para viver mais e melhor, evitar ter um AVC. O AVC o que é? É um vasozinho desse do cérebro que, de repente, ele obstrui e aquela parte neuronal que recebeu aquele sangue deixa de receber e ela morre. O AVC é isso, acidente vascular cerebral, porque é um acidente num vaso que não deixa o sangue chegar no cérebro e a pessoa acaba tendo uma sequela por causa disso. Se for uma área tão relevante como o tronco, pode levar até a morte. A pessoa não consegue respirar porque a área neuronal que recebeu pelo controle da respiração do batimento cardíaco foi afetada. Não é essa a forma mais comum. A área da linguagem, a pessoa fica com dificuldade de falar, a área motora, a pessoa perde o movimento de um lado do corpo, uma alteração sensorial, sensitiva, ela deixa, né? A boca torta, que todo mundo está acostumado a ver, quem tem AVC ter isso. A perna é mais fraca, às vezes a pessoa fica mancando. Mas você pode evitar isso, controlando esses fatores de risco. São cruciais e são muito importantes. Sobrepeso e obesidade, fazer atividade física, né? Diabetes, controlar de forma intensa, não deixar o açúcar alto, porque isso vai predispor a essa alteração nos vasos, né? Pressão alta, controlar a pressão alta e o colesterol. Por que eu estou falando isso? Porque são doenças assintomáticas. A maioria das vezes a pessoa tem o açúcar alto no sangue, pressão alta, a pessoa que tem uma deslipidemia, a pessoa que é obesa, ela não vai assistir nada. Então ela vai ter a sensação que ela está saudável. Então, se você não entende que isso são estudos, são décadas de estudos sobre esse assunto, a gente sabe que esse fator de risco aumenta a chance de você morrer. E se você não acredita na ciência, você vai ter uma morte mais precoce. Todo mundo vai morrer, ninguém é perfeito, nem todo mundo consegue se exercitar, nem todo mundo consegue se alimentar de forma tão saudável. Mas assim, você vai fazer o melhor possível adendo pra você. Quem é responsável pela sua saúde é você. Então, se você quer evitar ter um AVC em 2023, uma das principais causas de morte e sequelas no Brasil é o AVC, você tem que controlar esse fator de risco. É coisa pra uma vida inteira, não vai ser uma coisa mágica. Às vezes você vai atrás de uma grande fórmula mágica, toma tal remédio e você não vai ter um AVC. Não, você vai controlar esses fatores. O que as pessoas mais fazem errado, que eu vejo no meu consultório, são pessoas que começam a tomar remédio de pressão e param, descobrem que está hipertense porque passou mal, se tem alguma coisa depois, ah, isso é invenção, minha pressão está boa, não mede a pressão, não controla, não vai para o médico e deixa ele tomar o remédio. E aí esses vasos vão fazendo o que? Vão sofrendo durante anos. Aí de repente a pessoa passa mal, morre, ou tem uma sequela e todo mundo, uxe, mas por que? Fulano era tão ativo, não sentia nada. Ele não sentia nada, mas ele tinha uma doença que ele deixou de cuidar dessa doença. A obesidade é a mesma coisa, por isso que tem tanto remédio para emagrecer, é que eu digo prescrito por médico de forma correta, endocrinologista, especialista nisso e tal, por que tem tanto remédio de pressão? Porque você controla a pressão arterial, você deixa de ter esse estresse dentro do vaso. Por que tanta gente fala mal de cigarro? O cigarro acelera todo esse processo, então aumenta a chance de ter um infarto, aumenta a chance de ter um AVC. E o sobrepeso, que é a grande pandemia, né, do século que a gente está vivendo, e a obesidade também. Não há debate. Quem tem uma elevação do peso, quem é obeso, aumenta a chance de ter um AVC e ter um infarto, por isso tem que controlar. Ah, Júlio, mas minha família, tudo bem, você vai ser meio gordinho, você vai ser isso e aquilo. Ninguém está dizendo que vai ter um peso perfeito para cada um. Dentro das suas possibilidades, o melhor que você conseguir vai evitar você ter um AVC. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que são temas chatos, são temas que as pessoas se preocupam. Faça o seu check-up anualmente. Essas doenças, às vezes, não dão sintomas. O açúcar vai ter que medir no sangue, a pressão vai ter que medir no médico, o colesterol vai ter que medir, o peso, o médico também vai ver se está elevado ou não para tentar controlar isso, tá bom? Espero que tenha...